Oi, boa noite. Hoje o Entrevista Coletiva volta as atenções para Belo Horizonte e discute o presente e o futuro da cidade. Para isso, recebemos o segundo nome da hierarquia municipal, o vice-prefeito Fuad Numan, homem dos bastidores com passagens pela Casa Civil da Presidência da República, Secretarias de Fazenda, Transporte e Obras Públicas do Estado e Gasmig, e também pela Secretaria de Fazenda da Capital, ele foi eleito no ano passado na chapa do prefeito reeleito Alexandre Calil. Mais do que vice-prefeito, ganhou do chefe uma vitrine e também uma vidraça, o Comitê de Coordenação de Investimentos. Fuad, com isso, gerencia projetos da administração municipal, articulando e integrando órgãos do governo e, ao que tudo indica, caso o prefeito Alexandre Calil decida concorrer ao governo do Estado no próximo ano, ele também assume a prefeitura da capital. Boa noite, vice-prefeito, bem-vindo à entrevista coletiva. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Comigo neste programa, o nosso diretor de jornalismo do Grupo Bande Minas, Murilo Rocha. Boa noite, Murilo. Boa noite, boa noite, prefeito. Obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigado. E o nosso comentarista de política, Orion Teixeira, também vai participar de forma remota. Prefeito, o senhor, na primeira gestão de Alexandre Calil, foi secretário de Fazenda, importante pasta em qualquer administração. Este segundo mandato teve que sair da Secretaria de Fazenda para que pudesse concorrer aí na chapa de Alexandre Calil. Eu queria que o senhor explicasse como tem sido este trabalho como vice-prefeito, mas também como um supersecretário, se a gente pode colocar assim. Não, não se trata de supersecretário porque a equipe da prefeitura é uma equipe muito qualificada. Nós temos secretários do mais alto galarito e não existe essa figura do supersecretário. Eu tenho dito que a nossa função é uma função de facilitar o trabalho de cada uma das áreas. Porque quando você tem um determinado desafio a cumprir em uma secretaria, você às vezes depende de outras secretarias, de outras áreas. Você precisa do meio ambiente, você precisa do planejamento, você precisa da fazenda, você precisa da procuradoria. E às vezes as prioridades não são coincidentes. Então a minha prioridade é uma, mas a prioridade, por exemplo, da procuradoria é outra. E isso às vezes atrasa, impede às vezes até de que um projeto ocorra em uma velocidade que a cidade precisa. O nosso trabalho é reunir essas pontas, unir, trazer os projetos prioritários para a prefeitura de modo que todas as áreas priorizem aquele projeto. Eu costumo dizer, fazendo uma analogia com a química, que a gente é mais ou menos um catalisador. Nós entramos numa reação, não participamos de uma reação, mas fazemos com que ela seja mais rápida, mais econômica, mais eficiente e que o resultado seja melhor. Então nós não interferimos nas áreas das secretarias, mas ajudamos a todas as áreas convergir na prioridade da prefeitura. Essa é a tarefa. E a gente tem feito isso, acho que tem tido um bom resultado e os secretários, na sua grande maioria, que têm utilizado esse trabalho, têm gostado. Achei a descrição de um super secretário, mas tudo bem. Sem o título, mas a função. Agora, Fuad, como é essa relação com o prefeito Alexandre Calil? Ele tem fama, desde a época de presidente do Atlético, de ser muito centralizador, que as decisões todas têm que passar por ele. O senhor teve a experiência como secretário de Fazenda e agora como vice. Como é essa relação, esse trato com ele, ele escuta? Como é que realmente tudo tem que passar pelo crivo dele? O prefeito Calil é uma pessoa extremamente aberta. Ele discute com todo mundo todos os problemas que tem, dá as diretrizes, mas ele não interfere na operação. Isso precisa que cada secretário tenha o seu poder de ação. Até que ele não nomeou nenhum dos assessores de nenhum secretário. Ele nomeou o secretário e deu ele liberdade para operar. O prefeito Calil é uma pessoa muito voltada para atender a população, para atender o povo. O slogan do governo, trabalhando para quem precisa, é a verdadeira obsessão dele. Trabalhar para as pessoas que precisam. Então, ele colocou secretários com essa função. Eu diria assim, a minha relação com ele é uma relação muito boa, desde o primeiro momento. Nós trabalhamos com muita harmonia e eu vejo que ele dá liberdade para todo o secretário trabalhar. Logicamente, as decisões de projetos, de investimento e gasto passam por ele. Existe na prefeitura um comitê, que é um comitê de gestão, que a gente chama de CCG, que é onde todas as despesas da prefeitura passam. E ele preside esse comitê, junto com o secretário da Fazenda, com o secretário de Planejamento e o secretário de Obras. E cada uma das despesas passa por esse comitê, tanto na saúde, é um comitê, e o de demais investimentos, o outro, em que ele participe, discute, analisa e discute com todo mundo. Faz isso, não, não pode, olha que pode, isso aqui deve, isso aqui não deve. É uma discussão aberta, um colegiado que faz essa discussão. Então, a figura do Calil, esse centralizador, não existe. Ele é uma pessoa extremamente aberta ao debate, à discussão e ouve muita gente. Tem um coração enorme, quer resolver os problemas de todas as pessoas, se ele pudesse. E eu sinto que eu e ele temos uma sintonia muito boa. Agora, prefeito, no começo daquele programa, falei que o senhor, além de vice-prefeito, é responsável por essa gestão de projetos, unir essas pontas aí das secretarias. Por motivos óbvios, Belo Horizonte, o planeta, estão focados desde março do ano passado nessa questão do controle da pandemia, na gestão da pandemia. Mas parece que a situação está melhorando e a cidade, claro, tem outras demandas também que já existiam antes dessa crise sanitária. Pensando neste 2021, o senhor acredita que a prefeitura pode voltar os olhos para algum outro grande projeto deste segundo mandato do Alexandre Calil ou a questão da pandemia ainda é o foco? A questão da pandemia é o principal foco, porque nós estamos mexendo com vidas. Nós estamos mexendo com uma doença desconhecida. Por mais que já se tenha estudado, ela é desconhecida. Estamos vendo agora uma nova cepa aí de... Ninguém sabe de onde veio e como é que é. Então, a pandemia é ainda o ponto principal. Muito embora, com as vacinas chegando, com as vacinas acontecendo, nós estamos vendo uma tendência forte de isso reduzir. Esperamos que nós tenhamos mais um, dois meses, quando a população estiver praticamente toda vacinada, nós temos uma redução significativa da doença. Mas nós não paramos nesse período só cuidando da pandemia. O gabinete que você falou do investimento e das ações estratégicas, desde o primeiro dia de governo, tem se preocupado, tem trabalhado em projetos voltados para o pós-pandemia. Muitas obras nós já estamos fazendo, obras mais complexas, mais maiores, principalmente de macro-drenagem, principalmente de combate às enchentes, que a gente sofreu tanto e sofre tanto. Várias obras já estão em andamento, muito embora a gente não anuncie, porque não é hora de anunciar. Muitas obras que nós estamos já começando a fazer, projetos sendo desenvolvidos, estão falando em grandes obras. Mas nós temos uma preocupação muito grande também com as pessoas. Essa é outra preocupação do prefeito. Nós temos que preocupar com as pessoas. Quantas e quantas pessoas perderam o emprego? Está havendo uma retomada do emprego? Está. Nós temos hoje já um saldo positivo. Mas quantos vendedores ambulantes que perderam o seu meio de vida? Quantas pessoas que perderam a sua atividade principal? Por quê? Porque acabou a demanda, todo mundo fechou. Então, para esse grupo, nós também estamos com um conjunto de projetos em andamento, que nós vamos poder colocar em prática na hora adequada. Estamos fazendo parceria com outras entidades. Ou seja, nós não paramos e esperamos. Tão logo a gente tenha uma posição mais confortável com relação à pandemia, ter um conjunto de projetos colocados na cidade. porque essa era uma promessa do ano passado. No ano passado, o prefeito falou assim, o primeiro mandato é fazer as coisas funcionar. E fez. Eu dou um exemplo do Hospital do Barreiro, por exemplo, que estava lá, um espetáculo de hospital parado e funcionando com 20% da capacidade. A primeira coisa que nós fizemos foi fazer funcionar. Então, fizemos as coisas funcionar. Esse ano, agora, esse mandato, agora, é o mandato de fazer coisas novas. E é isso que a gente está cuidando agora. Está pronto para tudo feito? Não. Muitos projetos em andamento, muitos empréstimos feitos e em processo de andamento. Muitas obras em andamento, muitas obras para serem feitas e muitas ações para recuperar o emprego, a capacidade de produção, a capacidade de requalificação de pessoas, para que elas possam sair do mercado de trabalho e voltar a terreno. Agora, Fuad, ainda nesse assunto pandemia, uma das principais críticas, assim, a cidade de Belo Horizonte foi bem avaliada, no geral, até então, nesse enfrentamento à Covid. Mas uma das principais críticas veio justamente do setor de comércio, bares e restaurantes, que reclamou, logicamente, por ficar muito tempo fechado. E quando reabriram, eles reclamam que faltou, vamos dizer, que falta um plano de incentivo, de isenção fiscal, alguma coisa do tipo. A prefeitura estuda, por exemplo, uma isenção fiscal para essas áreas, para esse setor específico? É, o problema de isenção fiscal é um problema complexo, porque isenção fiscal implica em abrir mão de receitas. As despesas não comparamos com as despesas. Então, se eu abro mão de receitas, eu tenho que reduzir despesas, porque em valor equivalente, o orçamento não fecha. Esse, por exemplo, é o nosso mote, que é o orçamento equilibrado. Mas nós estamos fazendo, está inclusive na Câmara dos Vereadores, um projeto com uma série de benefícios, postergando pagamento, criando facilidades para as pessoas pagarem num prazo mais longo, criando uma série de, aí sim, isenções pequenas de taxas, de outras coisas que permitam que as pessoas tenham mais flexibilidade para trabalhar, bares e restaurantes, por exemplo, para comer na rua, ampliar espaço de trabalho, não precisa pagar mais pelas cadeiras, não precisa pagar mais pelas coisas. Então, tem uma série de coisas que já estão projetos na Câmara, mas esse eu diria que é o primeiro projeto. Nós temos mais coisas que estamos estudando para fazer. Vamos, sim, nos preocupar muito em fazer a reativação da atividade econômica de Belo Horizonte, focando nos pequenos comerciantes, nos pequenos negócios, no trabalho daquelas pessoas que são autônomos com pequenas coisas, porque esse pessoal precisa trabalhar. Esse pessoal aqui está pouco de atender. Mas tem, está na Câmara e vamos fazer mais. Agora, o senhor falou que o primeiro mandato do prefeito Alexandre Calil foi para colocar as coisas em funcionamento, mas uma coisa que não funciona há muito tempo na cidade é a BH Trans. E o nosso colunista Orião Teixeira fez uma pergunta sobre isso. Vamos ouvi-lo. Boa noite a todos, vice-prefeito, prazer. A chamada caixa preta da BH Trans, que a prefeitura não conseguiu mexer, está sendo aberta pela Câmara Municipal. Por que a prefeitura tem historicamente dificuldade de lidar ou até enfrentar esse segmento? Além da investigação, mudanças estão sendo preparadas. A prefeitura pretende extinguir a BH Trans e criar uma outra empresa para cuidar do trânsito na capital mineira? Orião, primeiro, prazer falar com você. Obrigado aí pela sua questão. Existe um mito muito grande sobre essa questão da caixa preta da BH Trans. Nós temos um contrato com a concessão de ônibus assinado em 2008. Nem o prefeito Calil tomou posse em 2017. Ou seja, esse contrato já estava vigente há nove anos. É um contrato que dita regras, todos os procedimentos estão lá escritos. Nós não fizemos nada nesse contrato. Nem o governo passado, nem o governo anterior também. O que eu quero dizer é assim, existe aí um mito de caixa preta, existe uma questão difícil. O problema de transporte coletivo é um problema no mundo inteiro, no Brasil inteiro. Todo mundo tem problema. Só não tem problema aqueles municípios que têm capacidade subsidial do transporte coletivo. O pessoal fala, o ônibus de Belo Horizonte é mais caro. É mais caro porque São Paulo? É, porque São Paulo dá um subsídio muito grande para eles. Então, não tem caixa preta na BH Trans. Mas o serviço é ruim, não é, prefeito? O serviço, ele é um serviço que deixa muito a desejar. Isso nós temos que reconhecer. E os esforços que são feitos para melhorar esse serviço são esforços que têm que encontrar soluções para resolver isso. O prefeito, por exemplo, colocou ônibus com ar-condicionado, ônibus com um sistema de amortecedor mais fácil. Ou seja, tentando pequenas melhoras para tentar melhorar. Agora, o problema é o seguinte, é o volume de pessoas, o volume do pico do horário que enche o ônibus da pessoa. E com a pandemia, isso acabou virando uma situação mais complexa, chamando mais atenção. A Câmara resolveu fazer uma CPI. A Prefeitura está apoiando a Câmara no que precisar, não estamos deixando nada. temos discutido com a CPI as medidas que a Prefeitura pretende, que a CPI pretende. Vamos encontrar uma fórmula. Agora, não existe mágica no transporte público. Não existe mágica. Podemos tentar fazer melhorias? Claro, e vamos fazer. Mas imaginar que amanhã eu consigo baixar o ônibus para R$ 3,00 e diminuir a pessoa em pé, não ter lugar no mundo, não vamos conseguir fazer isso. Então, vamos ver. Bom, e muitos assuntos ainda para a gente conversar com o vice-prefeito, Fuad Noman. O Entrevista Coletiva faz uma breve pausa e daqui a pouco a gente está de volta. Estamos de volta com o Entrevista Coletiva, hoje recebendo o vice-prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman. Vice-prefeito, vamos falar um pouco de política? O senhor recebeu uma vitrine, mas também uma vidraça. Será que é uma intenção do prefeito Alexandre Caril em 2022? Já deixaram o senhor bem posicionado para assumir a prefeitura da capital, caso ele concorra ao governo do Estado? Ele já conversou com o senhor sobre isso? Não, lógico que nós conversamos sobre todos os assuntos. Ninguém, nós nunca conversamos sobre o que você vai fazer, o que você vai fazer, porque o prefeito tem a ideia, ele anunciou, quer sair candidato. E eu conheço todo o programa de governo que vem desde 2017, eu tenho trabalhado nesse programa com ele, fomos eleitos em cima de um programa de governo que a campanha, a gestão tem responsabilidade com ele. Eu tenho a familiaridade com isso desde o primeiro momento. Então, se vier a acontecer, a minha expectativa é dar uma continuidade ao trabalho que vem sendo feito, porque, segundo eu entendo, está sendo bem feito, está sendo bem sucedido. Então, acho que não tem uma necessidade de fazer uma grande interferência, vamos preparar para não sei o quê. Primeiro, eu espero que o prefeito continue até o final do mandato. Por outro lado, espero que ele saia candidato ao governador. Isso quer dizer que se eu ficar, eu me considero preparado. Eu conheço a prefeitura já o suficiente, conheço bem, a prefeitura, conheço os projetos todos que estão em herdamento e entendo que vai ser um grande desafio, uma responsabilidade muito grande, mas, por outro lado, um orgulho muito grande para um filho da terra poder governar a cidade. Agora, o senhor sempre teve um quadro muito técnico, Secretaria de Fazenda do Estado, trabalhou na Casa Civil Federal, enfim, caso venha acontecer esse fato, o senhor teria também que adquirir um caráter mais político, relação com a Câmara dos Vereadores, toda essa negociação, essa questão toda. O senhor já parece que até anda conversando com alguns vereadores, isso procede, o senhor estaria preparado também para esse trato político, para esse enfrentamento político? desde o ano passado, eu sou presidente da comissão municipal do PSD, eu que organizei a chapa dos vereadores para concorrer, nós temos hoje seis vereadores do partido, que é uma bancada mais importante da Câmara, e eu, até por obrigação partidária, eu preciso de ter um relacionamento com eles, conversar, ver o que está acontecendo, quais são as dificuldades para fazer isso. Como coordenador dos projetos de investimento como um todo, eu tenho a responsabilidade de conversar com os secretários todos, e logicamente são áreas que interessam muito aos vereadores, então eu converso com os vereadores, eu converso com os secretários de Estado, eu converso com os empresários, ou seja, eu converso com todo mundo. Claro que isso acaba sendo um exercício político que eu estou fazendo, mas eu diria que é muito mais pela função que eu estou exercendo hoje do que por qualquer outro modelo, outra intenção futura, ter aprendido muito conversando com os vereadores, ter aprendido muito conversando com os empresários, ter aprendido muito conversando com os diversos atores, e acho que essa é uma sucessão que vier a acontecer, vai ser natural e normal, eu não vou estar desconfortável nela não. Viz prefeito, falando um pouco dos projetos em andamento, o senhor falou sobre a questão da macro-drenagem, eu queria uma atualização sobre a situação lá da Vilarinho, a Câmara neste ano vetou a possibilidade da Prefeitura adquirir aquele empréstimo para a realização daquelas obras na região que historicamente sofre, sobretudo nos verões com as chuvas, com as tempestades, qual que é o projeto da Prefeitura para aquela região sem esse dinheiro portanto? bom, eu preciso entender uma coisa, lá em cima tem o morro, embaixo tem o vale, a água que sai daqui tem que chegar lá embaixo, hoje tem uma barreira aqui no meio do caminho que impede que a água desça, e isso faz enchente na Vilarinha, tem três córregos aqui que concorrem entre si quando chove e o mais forte empurra o mais fraco e inunda aquilo ali, o primeiro projeto nosso foi abrir isso aqui, só que quando vimos que a abertura nós íamos inundar lá embaixo, então nós íamos mudar a inundação de lugar, então o que nós fizemos? nós mudamos o projeto, fizemos um projeto de, primeiro, nessa área onde, então criar uma área de amortecimento da água, essa obra está pronta, quase pronta, fica pronta em outubro, outubro agora, agora a primeira chuva que der nós já vamos ver o efeito disso daqui, eu espero, logicamente que não é, não vai diminuir tudo, mas ela vai minimizar esse choque das águas, porque tem um canal que sai, então é uma ideia, e temos um projeto que já está em andamento de fazer dois grandes tubulões, 100 metros de diâmetro, 30 metros de profundidade, no caminho das águas que vêm do alto, então a água vem aqui, ela vai aqui, 1 milhão e 800 mil litros de água, sei lá, um número muito grande, para que não desce, para minimizar esse efeito, vai resolver o problema? Ainda não, mas vai diminuir muito o problema, esses projetos já estão começando a fazer, já estamos lá furando um buraco e fazendo obra para lá, esse é um projeto que demora um pouco mais, porque eles começaram agora, no mês de abril, maio. Existe um projeto parecido, um tubulão, que até a prefeitura voltou atrás depois? o tubulão era para cá, esses são os verticais, os rotais horizontais, esses verticais, eles vão colher a água, e depois que parar a chuva, os motores vão jogar a água num ritmo, para evitar de fazer isso aqui. bom, aqui, então isso está em andamento, com dinheiro contratado, já fazendo, está operando, daqui para lá, o dinheiro do empréstimo era lá para baixo, para a área do Dandara, daquela questão ali, que é onde a água vai acabar chegando. nesse momento que nós estamos fazendo, ela vai chegar de forma mínima, não vai criar nenhum problema. Mas ali, precisa de urbanizar aquela área, precisa de criar áreas de escoamento da água, de um reservatório também para fazer isso. Essa é uma obra complexa, cara, e ela só pode ser feita depois que essas coisas estão andando. Para isso, nós precisamos da aprovação da Câmara, porque entre a aprovação da Câmara e o projeto e a obra, você demanda aí o prédio do Banco de Águia, do Tesouro Nacional, o Senado Federal, uma série de projetos, até conseguir o financiamento do Banco Mundial para fazer lá. Isso era obra para começar em 2025, mais ou menos, a estimativa nossa. A Câmara não aprovou. Uma questão, no meu modo de entender, mais política do que técnica, e isso vai fazer com que esse projeto, para que a solução definitiva vai ser adiado, porque nós vamos ter que fazer essa obra. Vocês vão entrar com um novo pedido de empréstimo? É, nós podemos entrar agora, porque a lei não permite, nós só podemos entrar na próxima legislatura, nós vamos fazer isso, temos que voltar a esse projeto. Agora, nosso problema é conseguir segurar com o banco a oferta. A linha, né? É, porque ele tinha uma linha que entra no cronograma dele, anual. Nós conseguimos pôr o dinheiro lá na frente. Não aprovamos, ele retira aquilo e põe outro. Nosso objetivo agora é trabalhar, e estamos fazendo isso, para repor esse empréstimo. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, esperamos nós que esse ano o efeito já seja menor, não muito menor, mas já um pouco menor. 2022, a gente já deve ter muito melhor. E para 2023, isso aqui, se conseguir, isso aqui vai dar uns 30 centímetros de água ao invés de encobrir o ônibus. E vamos trabalhar para levar isso para lá para acabar o problema. Tem muita obra de marco dela sendo feita, muita obra, e todas elas focadas no escoamento da água certa. Voltando um pouco para a questão aqui mais política, o senhor é um, vamos dizer, uma testemunha privilegiada, por que a relação do governo estadual é tão ruim com a prefeitura? Eu não posso reclamar da relação, não, eu converso com o secretário de governo, eu converso com o secretário da fazenda, com o secretário de obra, eu faço a minha negociação com ele, eu não tenho nenhum problema, não. A prefeitura de Belo Horizonte não tem problema com o governo do estado, não. Há ali uma discussão entre o prefeito e o governador muito focada em algumas coisas que o governador teoricamente teria negociado com o governo e o governo não fez. E aí, principalmente no afrontamento da pandemia. eu diria assim, olha, como eu disse, essas coisas são muito ligadas hoje, até hoje mesmo, para as políticas. Eu não vejo problema. Fizemos agora um convênio para fazer com o dinheiro que a Vale vai ressarcir o estado, um projeto para fazer uma drenagem no corvo do ferrugem que Belo Horizonte contagem e o estado participando. Eu fui lá, fiz todo o contrato, tem que consertar isso tudo do estado, fiz o acerto todo com o prefeito de contagem e estamos caminhando para fazer isso aí. Eu não vejo problemas, assim, nós conseguimos, o estado não pagou a gente o que a gente achava que devia pagar na saúde? Incomoda, né? Porque nós temos um dinheiro para receber que foi sequestrado da prefeitura. Aí o governo chega e faz um acordo e dizia eu vou pagar em 48 meses, lá em 30 e tantos meses sem juros, sem correção. Não é razoável a prefeitura de Belo Horizonte abrir mão de um dinheiro grande, 150, 200 bilhões de correção para uma questão dessa. O governo bateu o pé, não quis fazer. Mas nós estamos cobrando. Bom, caso o grupo político do senhor seja vitorioso no ano que vem, as relações podem ser boas com o governador Alexandre Cali, o senhor vai estar na prefeitura. Bom, a entrevista coletiva fica por aqui. Agradeço e muito a presença do vice-prefeito Fouadio Noman. Boa noite para o senhor, até uma próxima. Boa noite, muito obrigado. Estou sempre à disposição, a prefeitura está aberta para qualquer tipo de conversa e como essa aqui foi muito prazerosa. E Murilo Rocha, muito obrigado. Boa noite, Murilo. Obrigado, agradecer ao vice-prefeito. Fiquei de fazer uma pergunta sobre os livros, não deu tempo, né? Ele também é escritor de dois livros, mas fica para a próxima. Tenho certeza que o senhor vai voltar aqui outras vezes. Fica para a próxima. Esqueci de fazer o merchandising dos meus livros aqui, rapaz. A próxima a gente faz. Está vendo? E claro, muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Para rever este e outros programas, é só você entrar no YouTube Bande Minas. Uma boa noite para você e um excelente fim de semana. Até a próxima. Tchau. Legenda Adriana Zanotto